Eu, que a ódio é a força da vida A vida que está dentro Ela é a pessoa Ela é a força da vida Eu, que a ódio é a força da vida Ai, vou saudar a luz divina Oi, larai, oi, larai Ai, vou saudar a luz divina Oi, larai Ai, quem convidou a gente Ai, ai, oi, larai Quem convidou a gente O, larai, o, larai Ai, vou saudar a luz divina Ai, 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 oi, larai A luz de vida A gente Convidou a gente A eu A eu Que convidou a gente A eu A eu A eu A eu A eu A eu Pessoal, eu quero aqui Apresentar Para vocês Todos os congadeiros Aqui o que vai falar agora é a referente Congo, tá? Depois é a folia O Congo Ele é festejado com a Santa Efigênia Em muitas cidades Nossa Senhora de O Rosário, em outras cidades E São Benedito Também Em outras cidades O caminho É meu poder O которых Eu Oушки É meu poder Oi É meu poder O мои É meu projeiro olhar É meu projeiro olhar Contada bastou na fonte A fonte tremeu A folheira que chegou Vai cantar para vocês Vai cantar para vocês Oi, lari, lari, larai O bivar pros unions Oi, larai, oi, larai Outro para os santos reis Oi, larai, oi, larai Nós temos, né, dos conhecidos O Dossésio de Nimeira, esse ano, completa 47 anos E já iniciamos o processo a celebrar o jubileu de 50 anos Nós fazemos parte da Dossésio há mais de 40 anos Trabalhando nas lutas com direitos de melhor, direitos de vida E também pela sorte da igreja, né, mais de 40 anos O Wilson esteve na minha ordenação diagonal Dia 1º de julho de 90 Animando E também na minha ordenação de padre, 14 de dezembro A nossa amizade já deve ter que ter uns 40 anos Muito obrigado, Wilson Agradeço o seu Luiz que organiza essa grande festa Ele falou que eu estou sempre disponível abrindo espaço O mínimo que a gente pode fazer Porque reisado e congada para nós É sinal de resistência No mundo hoje tão descartável, tudo passageiro E a congada, a filha de reis Continua resistindo Mandando vivo na cultura E para mim que sou negro A congada é sinal da cultura do nosso povo Que veio trazendo a África Escravizado neste país Aí eu estava falando que alguém ia me dar congada agora há pouco No segundo domingo Depois da Na segunda-feira Depois do domingo da misericórdia Então tem o domingo de Páscoa E o segundo de Páscoa E o domingo da misericórdia Aí na segunda-feira Tem a festa de São Bimedito E a parecida do norte É uma grande festa de São Bimedito Onde você vai encontrar mais de 100 grupos de congada nessa festa A missão lá na igreja de São Bimedito Então quem tiver a oportunidade algum dia Vá à aparecida Vê essa festa Que é muito bonita e vale a pena Mas a minha palavra é que hoje Eu vou dizer muito obrigado A cada grupo que veio Campinas, Somarenda, tudo Onde eu vou dizer que é o estado Para não ficar de novo Muito obrigado a vocês que vieram aqui Que Deus abençoe a cada um E vou falar bem baixo Para ninguém ouvir E ficar com água na boca Eu já experimentei uma carne Me do almoço Está uma delícia O senhor Luiz e a equipe dele Eles capricham Muito obrigado Deus abençoe a cada um Na hora do almoço A gente dá a bênção na refeição Muito obrigado O senhor Luiz e a equipe dele Obrigado O senhor Luiz e a equipe dele É a equipe dele O senhor Luiz e a equipe do almoço Música Música E eu a prazo, gente! Opa! Bom dia, que eu sei! Opa! 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 Opa!